Eu sou a Laura Mostardeiro da Laura Desapega RS. Hoje eu tô dentro de uma residência para mostrar para vocês o que é possível ser vendido. A gente está aqui numa sala de jantar, então é possível ser vendido. Desde mesa, cadeiras, balcão, espelho, cristais, quadros. Inclusive eu tô aqui, do lado de uma cristaleira que tem muitos cristais, muita coisa legal. Por exemplo, tem os cálices, a gente vende. Tudo que tá, a gente vende, precifica, arruma, fica muito bonita a casa. Então como é que é feito o nosso trabalho? A pessoa entra em contato conosco, a gente vai até a residência, faz uma primeira avaliação de tudo que é possível ser vendido. Essa avaliação não tem custos. Depois, no segundo momento, a gente entra no local, arruma tudo, como aqui já tá tudo arrumado, coloca a etiqueta de preço, depois divulga e faz a venda. A divulgação é feita no Facebook e no Instagram, Laura Desapega RS. E depois as vendas acontecem.